Você sabia que o WhatsApp é uma das formas para aumentar as suas vendas? Pois é, o Zap, como conhecido popularmente, se tornou um dos principais canais de vendas, pois ajuda na agilidade das compras feitas pela internet e sem dúvida é o meio que mais aproxima você, produtor, do seu cliente. Não é à toa que vários produtores estão usando esse canal para alavancar suas conversões. Na Monetize você conta com uma nova funcionalidade, o WhatsApp de atendimento no Checkout. Nas configurações do seu produto, você consegue adicionar um número de contato via WhatsApp, que será exibido direto na página de Checkout do seu produto. Assim, se o cliente tiver alguma dúvida durante o processo de compra, ele poderá entrar em contato com você facilmente, através do WhatsApp. E é aí que você tem a oportunidade de se relacionar com ele. Falando sobre os detalhes e benefícios do produto, esclarecendo as dúvidas, quebrando todas as objeções, além de poder oferecer a melhor opção de compra. Sem contar que assim, você transmite segurança e credibilidade do negócio, pois mostra que você se importa e que está à disposição para ajudá-lo. Pense comigo, além de convencer o cliente a realizar a compra, você vai ter o contato dele para estreitar o relacionamento. E quem sabe conseguir vendas futuras? Ou seja, são mais conversões para você. E para te ajudar com isso, tenho uma dica bônus para você. Separei três práticas simples, porém importantes, que devem ser aplicadas no seu WhatsApp de atendimento. Então, continue comigo nesse vídeo até o final, para você conferir todas essas dicas. Primeiro, crie uma conta comercial no WhatsApp. A conta comercial oferece várias ferramentas que o WhatsApp tradicional não possui, como por exemplo, as respostas automáticas, que evitam que o seu cliente fique por muito tempo aguardando um retorno. Além disso, você consegue inserir a descrição da sua empresa, o endereço, um outro telefone para contato, os horários de atendimento e outros detalhes. Assim, você aproveita todos os recursos oferecidos pelo próprio WhatsApp e ainda oferece mais segurança para o seu cliente. Segundo, insira uma foto de boa qualidade no perfil. A foto do perfil é o primeiro contato visual que o seu cliente terá. Por isso, dê preferência para fotos que remetam à sua empresa ou aos produtos que você vende. E de preferência, que tenham boa qualidade. E para finalizar, crie um catálogo para exibir seus produtos. Funcionalidade essa, que só está disponível para contas comerciais. O catálogo funciona como uma vitrine virtual, onde você pode disponibilizar seus produtos ou kits, inserindo fotos, descrições, valores e, inclusive, o link da página de vendas ou do checkout. Assim, você pode mostrar ao seu cliente outras possibilidades de compra. E quem sabe conseguir umas vendas futuras? Gostou das dicas? Tenho certeza que com elas você não vai perder vendas. Então, acesse a nossa central de ajuda e veja como configurar a página de obrigada do seu produto. E bora colocar essas dicas em prática. Boas vendas para você!